E aí pessoal, beleza? Eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras, então a maioria dos vídeos é reagindo a batalha de rimas junto com você, espero que entenda de verdade, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, e tá fazendo muito frio, é isso aí mesmo, fazer o que é a vida, e eu sempre vou ficar, relaxa que dos próximos vídeos eu vou mostrar umas batalhas inéditas aqui para vocês, é isso aí rapaziada. Agora que eu tô enrolando muito Vem, 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 em geral são vocês, e mais de 3, 2, 1, e mais! E aí, cara que hoje tá na praça, fica tranquilo hoje Johnny te amassa, sai ligado mano que a rima é vagabunda, vai voltar pra São Paulo com o meu pé na sua bunda, quem me deixa ser pai? Sabe mano que eu vou te mandar pro caralho, você vem de zoa, hoje eu vou provar que a music prata pagando sua passagem à toa! Ele entendeu, quem tá pagando a minha passagem, sou eu, tá ligado que eu não sou igual você, que só chora nessa porra e nunca fez acontecer, e já está ligado, é isso que eu faço, eu sigo nessa porra e eu mato esse cabaço, porque pra mim seu rap é peso pluma, 10 anos de corre fazendo porra nenhuma! E aí, cara que hoje tá ligado, esse é o ciclo bem chegado, você não apresentou, porque você não é bom, geralmente só aposenta quem sabe fazer só! Ele não sabe fazer só, aliás mesmo, ele nem tem o dom, olha só pacão desses é mané, vem pra roda de HB20 e vai voltar a pé! Eu não vim da HB20, tá ligado mais o que o bagulho tem o picote, eu acho que ele tá desatualizado, não é HB20, já virou BMW! Já virou HB20, é que tá maando, tá ligado e mal, eu vou te abraçar de novo, olha só que sábio, então hoje eu não vou de HB20, eu vou roubar BMW! Pra que isso está ligado, então deixa eu te dizer? Na moral, é melhor você calar sua boca, rouba conosco, se quiser arrombado que eu compro outro! Fica, as bobas lá! Mano. Oh, desciprovisado, tá aqui, o Rafa Moreno é falsificado É, pra te ver vai se fuder, ó, a tua bandana é bem mais falsa que você Sai, sai, pisa, não, não quer, oh, oh, oh Pokémon agora você é o mané, falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua voz, vou dar tiro em você Oh, 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 oh Eu sou inteligente, faço o teto de um mapa, uma grega e um trecho identity, essa boxavá, se abatei, que aqui, eu faço verso que é potente, encaixou na hora do brito, rei do Bundese, seu nome na frente Oh, 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 oh Eu vou chamar de carro Oh, 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 oh Meu Deus, nossa, nossa E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. E esse menino é bom. E esse menino é bom, e esse menino é bom. 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 Eu não invejo ninguém, meu mano eu não tomi isso Pra ter carro e correr, soltar eu trabalho nem pra ir Você não inveja ninguém, mas isso é normal Parceiro, a inveja é um ato carnal É o invejo dos condomínios, invejo dos dentos Não inveja ninguém, fala isso na frente do barrer Inveja é um ato carnal? Eu entendi, só que você mandou mal Porque hoje eu te mato, por isso que eu te dou uma dica O seu corpo pai, a sua inveja fica A minha inveja fica, minha inveja fica A sua inveja deixa a pessoa rica Sendo que a teve seja de um sorriso Olha o seu inferno tendo inveja do meu paraíso Você não é do paraíso? Se não tem preparado aqui pra isso Rima você não consome Não é invejando os outros que se cria a história do Johnny Brabo, brabo Então rapaziada, essas foram as matagens que eu separei aqui pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários sugestões de temas Ataque, resposta, flow, bate e volta Aquele round histórico que você é viciado e gosta muito Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer nos próximos vídeos O seu MC favorito, o MC que você mais gosta das batalhas Deixa aí nos comentários também Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like E rima sua HD aqui, rumo aos 6, 7 mil inscritos Vídeos todos os dias aqui no canal, hein? Tamo junto, é nóis, falou! Tchau! Tchau!